Olá pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Boa noite! Pessoal, hoje eu quero apresentar aqui para vocês As rações que eu dou para os meus peixes Está aqui a ração de fundo, ração para quimbos Rações para superfície, que seria dos Oscar, do Grill Terror E os outros peixes pessoal, tem esses daqui também Esse aqui é o mesmo, tem esse aqui que é de fundo, está vendo? Ração de fundo, é o livro para os peixes, gosta muito E tem esse aqui que eu dou para os meus treta Que eu dou para os paulistinhas, que eu dou para os outros peixes menor Essa ração aqui, está vendo? Ela é muito boa mesmo, essa aqui é da álcool Com fris, está vendo pessoal? E quem está falando das rações aqui, mostrar para vocês Essas empresas não estão me patrocinando não Estou mostrando as rações que eu gosto de dar para os meus peixes Tem esse aqui, a poitara, carne, está vendo? Cicrídio, tá? Onigo, sabato de qualquer peixe Tem esse aqui também, ó Esse aqui, ó É da Nutricom Uma ração muito boa para quimbos, pessoal Eu dou essas rações para eles Isso ajuda no crescimento E tem também esse aqui pessoal, ó Dos cascudos Esse aqui, ó Dos cascudos, é muito boa pessoal Então eu costumo comprar em pote maior assim Que ele economiza mais, rende mais Né? Como eu tenho bastante peixe, né? Então ele ajuda muito Na ajuda dos meus peixes aí, pessoal Tá bom? Eu peço de escudo para vocês Que aqui está chovendo agora, né? Está um barulho de chuva Então, pessoal Então essas rações Que eu dou para os meus peixes Dia a dia, pessoal, tá? Então eu peço para vocês aí Compartilha, comenta Dá seu like aí, tá? Me ajuda a crescer no canal, tá? Se você não é inscrito Se inscreve no canal, tá bom, pessoal? Dá uma força aí para mim Que eu possa crescer Para mostrar conteúdos bons Conteúdo de qualidade Aí no YouTube, tá bom, pessoal? Eu estou novo no canal, tá? Eu estou começando agora Então só vocês me ajudarem aí Tá bom, pessoal? Já fico muito grato Por vocês compartilhar Dá seu like aí, tá? E Deus abençoe aí, pessoal Até o próximo vídeo E fica com Deus Até o próximo vídeo